Meu filho, meu filho, você achou que eu ia vir pra Maringá e não ia passar o nosso parceiro aqui de Maringá, que é a Trucão? Você tá doido, meu filho? Vim aqui conhecer a nova loja da Trucão. Vamos ali ver o que que tá rolando aqui, meu filho, de bom? Bora pro vídeo? Aqui tá o Thiago, menino. O Thiago é o menino brabo aqui da Trucão, junto a Henrique, junto ao Johnny. O Johnny agora é papai fresco, né? O Johnny tá lá, tá envolvido lá. Só que aprende a trocar a fralda. Trocar a fralda, cuidar de madrugada. Acordar de madrugada, colocar o dedinho no nariz na criança, você tá respirando. É verdade. E aqui tá a nova estrutura deles, rapaziada. Aqui é onde que agora o cara compra o acessório ali do lado, né não? E já vem aqui e instala. Já instala aqui. A gente inaugurou faz pouco tempo, né? É. Fizemos um lugarzinho pros motores ali. Tem até uma mesma sinuca ali em cima. Sabe jogar sinuca pro lacão? Rapaz, a gente joga aqui. Vamos ali jogar uma... Bolhar uma sinuca? Já estão instalando aqui hoje suspensão ar? Esses dias eu tava com uma promoção aqui, rapaz. Eu não sei se tá ainda. E se você comprasse o kit suspensão, você ganhava a instalação. Ou já acabou? Tá. Eu acho que o Johnny fez, mas tá valendo isso aí ainda. Tá valendo ainda? Então aproveita, menina. Aproveita. E logo vai acabar. Tá um precinho bem bacana. Ó os meninos. Minha, tudo que é bonito ainda que vai meter a mão no caminhão, ó. Tudo que é azar da gente boa. Aí, a gente tá um instalando aqui. Aqui a suspensão ar que tá instalando? É. Olha lá. Show demais. Coisa boa. Essa semana instalou bastante buzina. Buzina? Tão com uma promoção bacana de buzina marítima. Inclusive, rapaziada, não tem como deixar aquele vecão do Matheus, que o Matheus tá trabalhando teto alto. Coisa linda. Sem umas buzinas marítimas por cima. Então hoje, já aproveitei a mão que eu tô aqui. Vou comprar uma buzina marítima pra instalar lá. E também a chineleira que tava faltando. Olha o espaço que fizeram pro caminhoneiro aqui, ó. Que bacana que ficou, mano. Top demais, hein. Top demais. Climatizado ainda, hein. Aqui tá fresquinho, hein. Bom, beleza, meu irmão? Show de bola. Ah, tem aqui umas caminhas pro cara? Chegou aqui na Trucão, virou noite, deixou instalando a suspensão, o ar. Ô, meu peito, tô cansado. Olha. Mas, ô, meu Deus do céu. Ô, Polaco, acho que aqui tá melhor que o hotel que nós ficou. O hotel que nós ficou quando tava funcionando o ar-condicionado, né? O poder é um suado, mano. Olha aí, eu já tô aí, ó. Ó o Polaco, é bicho, é fogado. Tá me mexendo lá e o cara dá uma deitada. Ah, pode. Muitos lugares lá no Mato Grosso, tem que ver isso aqui, ó. E ficou escuro aqui, né, mesmo de dia. Se os cara quiser dormir aqui, dá pra descansar de boa. Lá no Mato Grosso, lá, os cabavai ficam no meio da graça, da purga, da poeira lá. Duvido ter um lugar assim. Não, não tem. Tem, não tem, não tem. Tem pessoal de motora. Aí, ó, tá ali o cara instalando a suspensão, vai ter aquele tempo que exige, né, de caminhão ficar parado. O cara às vezes vai bascular a gabina, não pode ficar dentro da gabina. Aí, que bom, ambiente bacana. Se ele tiver cansado, ele tiver que viajar de noite já. A cabine tá basculada. Vem aqui, descanse aí. Ficou pronto o caminhão. Célebro. Bom demais. Bão os colchãozinhos, irmão? Olha, cara, é melhor que o colchão que eu deixei você dormindo lá em casa. Olha, cara, gostoso isso aqui, hein, cara. Gostou? Rapaz, vontade de comprar um desse aqui pra minha casa, cara. Uma poltronona pra você deitar, assistir filme. As mulher que comprou isso aí, falei, pra que isso aí, meu Deus do céu? A hora que chegou... Que trem bom, cara. Isso aqui é bom, não tem em casa, hein. Depois do almoço, tem isso, ó. Nossa, isso aqui é bom demais, cara. Chegou aqui o brabão do Johnny, meu filho. Esse é o cara aqui da Trucão, ó. O cara que mais divulga os trens da Trucão aqui é o Johnny. Aqui sabe tudo. Acorda, meu filho, chega da babá em cima da criança lá e olha o que chegou aqui, rapaziada. Uma placa solar, controlador, tudo, mas ainda não tá pronto o kit, né, Johnny? Vocês vão instalar, vão ver certinho, pra daí começar a divulgar em massa. A gente quer montar um aqui pra apresentar pros vendedor, pra hora que a gente for vender, a gente saber responder tudo certinho. Tava faltando os conector também, chegou. E olha isso aqui, cara. Olha a finura disso aqui, ó. Cara, esse aqui dá o quê? Meio centímetro? Passão, deve dar meio, nem meio talvez, hein? Caramba, cara, é muito fininho, cara, muito estreitinho. E carrega 100 watts cada um? Cada placa dessa aqui é 100 watts. Os caminhos 24 aí, nós vai indicar o cara comprar duas placas de 100, controlador. Já vou dar um spoiler aqui, ó. Vai sair na faixa de uns 1.700, 1.800. Kit completinho. Kit completinho. É, mas em breve vai ter o valor certinho, rapaziada, na hora que nós anunciar o kitzinho, esses regaços, comprar. Porque eu mesmo, minhas baterias, a cada dois... Ó, eu vou falar certo aqui, cara. A cada dois anos, um ano e meio, eu tenho que comprar bateria. Parece que ela vença a garantia, você foi. E às vezes, antes de vencer a garantia, eu tenho que trocar a bateria. Porque, cara, a geladeira cansa demais. Às vezes a gente chega, esquece de tirar, fica dois dias, a bateria descarrega, carrega. E isso aqui vai acontecer o quê? Isso que faz a bateria perder a vida útil. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Isso aqui vai deixar sempre ali no 24, 25 volts. Isso aqui tem garantia, Johnny? Tem garantia, vai ter, eu acho... Eu não tenho certeza se é um ano ou seis mil, eu acho que vai ser um ano de garantia. É, show de bola, cara. E o dupla fácil, facinho pra instalar. Já vai mandar ela com a dupla fácil colada aqui, ó. Ah, já vai mandar só pra chegar e montar. Pra chegar e colocar. É, eles geralmente, eles montam os kitzinhos assim, tanto de... E a... Eu até falei ali atrás ali, que vocês têm kit de suspensão, kit de buzina, tem tudo. Tá valendo a promoção ainda, meu filho? Que se o cara comprar... Tá na Black Friday, a buzina igual a de um metro, pode falar? Que eu vou, pode, pode. Eu vou levar duas buzinas de um metro, uma pro quarto eixo. Dois par, né? Dois téticos, dois par. Dois kitszão, ó. Só pra fazer barulho, pra incomodar meus vizinhos. Não quer deixar o caminhão na rua, vocês vão aguentar cozinados. Vé, que é mais pressão, hein? Tem que ter por um rujão a mais se marcar. É mesmo? Ó, mas o kit dá de um metro. Tá saindo com 898 reais. Não tem mais barato na internet. Não, isso daí é um kit sem instalar. Instalado, também não vai achar mais barato. 1.149. Instalado. Pronto. Vai tudo. O cara não vai precisar comprar cinta plástica, não vai cobrar nada. Tudo que nós precisamos instalar. E a suspensão, o que que tá rolando? Tem alguma promoção com instalação? Tá na Black Friday também. Se o cara não vir aqui pra instalar, às vezes o cara é lá de longe, não pega carga, ele vai pagar 1.790 no fit de válvula de meia, controle, rápido. O seu, a do Atega era independente, né? É independente. E o independente, ele vai pagar 2.140. Se o cara quiser vir instalar, vai pagar mais barato. A instalação é 850, geralmente aqui. Com o pacote Black Friday, ele vai sair mais ou menos uns 600 e pouca a instalação. E se parcela, é perda de vista. Parcela o cartão em três vezes. Aí, é também bom. Vamos pegar o preço que eu lembro de cabeça instalado. Quer colocar uma suspensão a ar, não quer gastar muito? 2.600 instalado. Essa aqui é com válvula kit rápida? Você quer aquela válvulinha de rodoar. Ah, entendi. Você põe uma válvulinha, viu? Daí não tem acionamento no controle. Isso, não. É só manual. Puxa aqui, começa a serguer, ele vai ser mais lento. Ah, daí você parou, ela para. Parou, ela para. Cara, quer baixar... Funciona a mesma coisa, só não é no controle. Você vai usar o mesmo kit, só que não é no controle. E vai ser mais... Fica R$2.100 instalada? Instalada. Caramba, cara. Você não vai gastar mais nenhum real. Falar, ah, velho, teve que comprar um... Não, tá tudo cruzado. Se tiver que cruzar 10 metros de fio, vai ser nosso, tudo nosso cruzado. A suspensão a ar de meia na Black Friday sem instalação, R$1.790 com instalação R$2.649. E o kit independente, como você tinha lá no Atego, o instalado... R$2.990. 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 E aqui é instalado e garantia da Trucão, né? Garantia. Show demais, cara. Massa demais, vem aqui. Rapaziada, em breve eu vou estar lá em Curitiba já instalando e qualificando o cargueiro. E aqui está tudo apiazado aqui para atender vocês aqui, ó. Chegou aqui, foi mal atendido. Pode xingar aqui. Está autorizado, né, Johnny? Pode xingar. Manda no WhatsApp, informação. Liga no fixo. Pronto. Passa a vontade, não. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouco vamos levar os trens para Curitiba, pegar a estrada. Em breve vamos lá mostrar os cargueiros. Obrigado, mais uma vez, para nós. Obrigado, rapaziada, por o cara, hein. Vocês sempre tem com nós. Valeu, obrigado. Obrigado por fazer questão de vir na loja também. Vocês não vêm para mim aqui. Não, é... Tem que vir, pô. Parceiro é parceiro. Aqui, né? Tem que iniciar da mãe. Fechou, pesada? Valeu. Daqui a pouco nós voltamos. Dois mil anos depois. Da Trucão de Maringá, diretamente aqui para o acessório do Batata. Quando o Batata vai montar para nós aqui, meu filho. Está aqui a irmã do Batata. Está ficando famosa já nos vídeos, viu? E Batata, você também, meu filho. Montador oficial do Bastião das Moambas. Aqui está o suporte exclusivo de buzina lá da Trucão. Quando eles vendem o kit, rapaziada, quando eles anunciam o kit, é tudo esse aqui que vem já, ó. Vem o suporte, vem as válvulas. É, as válvulas de meia. Dá rente, ó. Dá rente. Vem, ó. Vem tudo o kitzinho completo, tudo o mangueiramento aqui, ó. Tudo certinho. É isso aí, rapaziada. Agora aqui o Batata desenrola. Já não é a primeira, né, Batata? Não. No outro caminhão ele já instalou. Mas no outro caminhão a gente instalou de 75 centímetros. Agora nós vamos instalar essa de um metro. Essa... Muda o barulho, né, Batata? Muda, muda. Muda, né? Ele falou para mim que o barulho dessa aqui é mais bruto. Mais bruto. Mais pegado. Esqueci que se for um 1113zinho, 11 caminhãozinho Mercedes tem que ficar duas horas fazendo ar cada buzinada, é verdade? Não dá para descer na descida, não dá para buzinar não. Buzinou na descida vai dar ruim? Já era. Ó, o povo já ia ficar bravo, já veio os caras bravos. É, quem tá fazendo balde de caminhão? Eu não tô fazendo balde de caminhão. Eu já tive, eu sei como é que é, meu filho. De manhã a hora que você liga é duas horas. E o ar, assim, ó, paradinho. Meia hora depois ele sobe um quilo de ar. Tré bruto. Ah, as mangueiramentas, as conexão. Vem tudo, vem tudo, vem completinho, né, Batata? Só montar. O que será que é esse aqui? A gente vai descobrir? Isso aí deve ser o suporte de alguma coisa que... De alguma coisa que vai engarar alguma coisa, é. Top. Outra coisa que veio aqui, rapaziada. As chineleiras que a gente tava sem tanto no Quatro Patos aqui no Centopeia, quanto no caminhão do Matheus, ó. Já peguei também na trucão. A única questão que essa veio cinza, cara. Tem umas marcas que vem pintada de branco. Então o que eu vou fazer? Não vou instalar hoje. Vou levar lá no Lapinha pra ele pintar. É o mais certo, né, Batata? É o mais certo, o mais certo. Pintar certinho, bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Já veio com as buchas tudo certinho? Tudo buchinha, tudo beleza. Como é que é que você falou? Por que que pra você vem certo? É, tem uns que vem que já vem sem bucha. Aí eu falei, aqui vem da trucão, meu filho. A trucão é assim, vem completo. Não tem errada, não. E é isso aí, pessoal. Então isso aqui eu não vou instalar. Vou guardar de volta na caixa. Vou ver se o motoboy leva lá no Lapinha. E outra hora eu passo aqui e monto. Positivo, Batata. Positivo. Fechou. Já fez toda a ligação. Olha lá, ó. Já puxou a ligação dali. Só que aqui é caminhão com air twist. Então não deu pra tirar daqui por causa que tá bem próximo do pneu. Aqui, ó, três. Lá também tá próximo, porque o pneu faz assim. Lá pra sair por lá é ruim. Então ele saiu por ali por trás. Veio junto aos mangueiramentos aqui e foi pra lá. Top. Passou por debaixo da cabine. Voltou. E subiu aqui atrás, ó. Tá subindo, né? Falta a massa certinho. Aí deixou a válvula aqui na frente. A válvula. Aqui, ó. A válvula tá aqui. Subiu bem caprichadinho aqui, ó. Com o corrugado aqui com a fiação. Por que essa fiação, gente? Porque daí eu vou ter duas buzinas, rapaziada. Duas buzinas. Aqui, ó. Quer ver? Aqui é um botãozinho que ele adaptou, ó. Aqui, ó. Buzino. Nenhuma ligada. Aqui, buzinar. De verdureiro. E se eu jogar pra trás, a buzina marítima. Por quê? Porque às vezes você tá dentro de uma empresa que dá uma buzinadinha pra um guarda, você coloca uma buzininha mais fraca. Daí, ah, quer deixar pra estrada fazer o regaço? Aí já bota na segunda aqui, o pau quebra. Bom, demais. Vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco. Ó, outra coisa bacana que o Batata tá fazendo aqui, que vem completo o kitzinho lá da Trocão. E ele vem com o suporte já, ó. O suporte você não precisa furar o teto. Tem gente que fura, né, Batata? Tem. Então, esse você só limpa bem. Ele já vem com dupla fácil, tudo certinho. Vem com todos os conectores e você cola. Cara, que bonito que eu tava vendo. Vai ficar essa de um metro. E ela ficou até mais pra cima. Colocou no lugar mais pra cima. Olha aqui. Lapinha. Tchum, tchum, tchum. Rapaz, que barulheira que vai fazer agora, hein? Coisa boa. Até tava vendo ali como é que eu vou fazer pra colocar uma plaquinha solar. Tô querendo apontar uma plaquinha solar no futuro aí. Ficou muito bamba ou não, tá filé? Oi? Tá boa? É isso mesmo. É? Pô, quem atrabaia? Não é o ponto de cair? Não é o ponto de cair, só sem roscar, né? Não, não vai roscar. Quem rosca é só a gaia. É verdade. Pode testar mesmo? Pode testar mesmo. Tá pronta? Olha lá a piazada. Trem é bruto mesmo. Tô até com medo de buzinar, porque ele buzinou ali, o povo já saiu brabo, hein? Mas hoje é dia de Copa, hoje pode, né? Hoje é dia de jogo do Brasil, né? Caracas. Se não, não, depois eu buzino na estrada. Se não, vai lá buzina lá. Mas buzina é meio de leve, se não... Meio de leve. É, não é eu, é você. Peraí, peraí. Cara, ficou muito cabuloso. Manda bala aí. Ficou. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Chega, chega. Ficou bruto. Bruto demais. Cê tá louco. Muito forte. Saindo aqui do barco até os acessórios, ó. Que maldade você ficou comigo. A cachorrada fica em choque, meu filho. O trem é bruto, viu? Buzinão brabo. Bravo demais. Tu é doida. Dá uma buzinadinha aqui no sair, né? Vou ficar doido, moço. Cara, essa aqui parece que o barulho, ela sai mais pra frente. A outra saía, parecia que tremia mais. Acho que ela sai mais pra trás. Sei lá, né? Não sei coisa na minha cabeça, mas parece que a outra mais curtinha. Eu não escuto ela mais dentro do caminhão. Isso aqui parece que vai mais pra fora. Mas é isso aí, Piazza. Agora vamos correr. Ixi. Ó, tá vazando, ó. Eu mexi numa abraçadeira ali, tá vazando a intercúleo. Mas é pra acabar, ó. Que testreza. Pura bucha. Pura bucha. Tem que ir pra oficina amanhã. Tirar esse vazamento do intercúleo. Ó. Pra acabar, meu filho. Eu mexi numa abraçadeira lá e no fim, ficou vazando, ó. Falei pra ele, na hora que eu sair, eu vou ver se tá vazando, se apertou o suficiente ou não. Mas tá bom. Amanhã eu dou um jeito de dar uma passadinha na oficina ali. Já resolve esse trem. Que amanhã que é nada, meu filho. Já liguei pro Jean aqui da oficina. Falei, ô Jean, tem que apertar uma abraçadeira aqui, meu filho, que eu saí da oficina. Até dava pra fazer em casa, sem, mas... Aproveitar com os bichinhos, é mecânico, né? Se eu tivesse aqui com a minha válvula termostática que eu tivesse, que eu comprei lá, já aproveitava pra trocar. Ó como ele tá vazando, ó. Consegue espetar? Na hora que você enche a turbina, isso aqui é vazamento. Intercooler. Se vazar intercooler, o caminhão perde força, esquenta, não faz média. Às vezes o cara tá viajando, aí o caminhão não tá fazendo média, não tá rendendo, não tem força. Às vezes tá uma mangueira furada ou braçadeira frouxa, aí vaza a pressão do intercooler, o caminhão não faz média, vira no Guedes. Tem que andar daquele modelo agora, né? Tá aqui, ó. Carreiro em diesel, vamos lá. Já arrumar esse trenzinho. Amanhã tem carregamento, piazada. Amanhã tem evento lá na Segtruc, tem carregamento também. É, os guris aqui da oficina, já apertaram, já esses piazada é bom de lida, menino. Olha, piazada boa de lida. Ó os meninos, e aí, vai dar Brasil ou não? De quanto que o Brasil vai ganhar? Os piazinhos tá escaldados já. Dá uma zero no seco. Queria chamar os piazinhos pra dar um susto, vamos pegar aquele ali. Filma ele ali que eu vou lá dar um iguiazinho. Ô, Juan, vem aqui. Tô aqui, ó. Vai ali, ó. Deixa o pai tirar uma foto, vai lá. Vai, mano. Ó a arte do vivente aí, ó. É pra testar o coração da piazada, né, meu filho? Verdade. É isso aí, piazada. Agora vamos finalizar o vídeo. Agora vai parar de chiar o trem. Bora que bora? Só acelerar. Já tá com a cerveja gelada pro jogo? Quanto é o jogo? 1 a 0, Brasil. Só? Ó, cê tá pessimista, hein, meu filho? No mínimo 3, né? É. 3 a 0. Quanto dá o jogo? 3 a 0. 3 a 0. Quanto cês acham que vai dar o jogo, piazada? Cês vão saber. Então não fala desse. No próximo jogo, quanto cês vai dar? Pronto. Fechou a piazada? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!